Então vamos falar sobre as vanguardas europeias, esses movimentos que surgiram ali, que emergiram na Europa, ali no final do século XIX, início do século XX, nós temos uma série de transformações na Europa que vão culminar aí com muitas mudanças e muitos avanços, avanços na área da tecnologia, avanços na área científica, nós temos ali no final, meados do século XIX, nós já temos um processo revolucionário que começa ali um pouco antes, não é desde 648 com as revoluções burguesas na Inglaterra, mas que vai consolidar mesmo com a revolução industrial no século XVIII, meados do século XVIII, e isso a gente vai ter todo um incremento de toda uma mudança de mentalidade na maneira de se produzir e na maneira da própria sociedade se comportar, nós estaremos aí entre o final do século XIX e início do século XX, vivendo a bela época, aquela bela época, acreditava-se que tudo o que fosse possível de se criar já havia sido criado, o homem estava, a humanidade, e aí a gente vai considerar a humanidade como a Europa e os seus domínios, os seus impérios, que estavam alguns ali em formação, outros já devidamente consolidado e mais experimentado, a gente vai ter toda essa conjuntura em que foi a época de ouro, não é a época considerada a época mais em que o homem europeu estava boquiaberto com os avanços tecnológicos, nós temos ali o avião, nós temos o automóvel, nós temos o telefone, nós temos invenções que mudaram completamente a maneira dos seres humanos se relacionarem, a maneira dos indivíduos se relacionarem, e a gente tem ali toda essa estrutura e toda essa conjuntura do início do século XX que vão ser propícias para a eclosão de movimentos que vinham com o intuito de modificar toda uma maneira de fazer a arte, toda uma maneira de pensar, é uma forma de trazer uma ideologia nova para o campo artístico, para o universo do pensamento. Então, esses movimentos de vanguarda, eles vêm como uma crítica a tudo que se estava produzindo em termos de arte, em termos de cultura, a maneira como o artista, ele se posiciona no mundo, ela vai ser bem demarcada a partir desses movimentos que são chamados movimentos de vanguarda. A palavra vanguarda significa sair na dianteira, ou seja, significa, tem a ver com o pioneirismo, com a maneira de se expressar que antes ainda não se havia experimentado. Por quê? Porque a gente tem toda uma forma, desde o século XVI, uma maneira de se produzir arte, de se posicionar frente ao mundo, ainda ligada ao academicismo, ligada aos padrões clássicos greco-romanos, isso aí se a gente for tomar por base o Renascimento, mas depois a gente vai ter também uma... a gente tem o movimento barroco, obviamente, depois a gente tem os movimentos de contra-reforma, e a gente tem a linha... o barroco em si é um movimento da contra-reforma, mas depois a gente tem o neoclassicismo, que é uma volta ao clássico, é uma maneira de se expressar artisticamente, também buscando os padrões clássicos greco-romanos e ressignificando isso para o período ali que se dá entre o século XIX e início do século XX, de modo que a própria modernização das cidades no século XX está muito ligada a todo esse sistema e essa maneira de ver o mundo ainda à moda clássica. Os movimentos de vanguarda vêm para romper com esse jeito, essa forma de se expressar, e vai ter aí uma característica muito marcante, muito diferente, sobretudo na literatura e nas artes visuais. Bom, nós temos ali quatro movimentos, que são os movimentos que tomam mais corpo nesse processo e que se destacam dentro das vanguardas europeias. Nós temos o futurismo, que vem enquanto um primeiro movimento talvez merecedor dessa classificação de vanguarda, caracterizando-se por interesses ideológicos na arte. A sua produção, ela preconiza uma subversão radical da cultura e dos costumes, negando tudo aquilo que havia sendo produzido até então e fazendo ali toda uma adesão a uma pesquisa metódica e uma experimentação mais estilística, mais estilizada da técnica artística. Então, o futurismo, ele vai propor aí o movimento, ele vai propor a máquina, ele vai propor uma forma de reinterpretação de objetos já criados pelo homem, de objetos que são frutos aí do próprio processo de revolução industrial e da própria industrialização desse estilo futurista e desse movimento futurista, digamos assim. Mais apropriadamente a gente falar movimento futurista, porque foi um movimento de vanguarda. O cubismo, que é o resultado ali das experiências de Pablo Picasso, que vem trazendo uma deformação e ao mesmo tempo a fragmentação das formas. No cubismo, todos os objetos representados, eles possuem múltiplas faces. Então, é a ideia de você geometrizar toda a experiência visual, toda a experiência artística. O cubismo, ele surge dessas experiências de Pablo Picasso, de Georges Brach, e ele é aí do período entre 1822 a 1963. Depois a gente tem também o dadaísmo, que surge em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, constitui-se num grito de revolta contra o capitalismo burguês. O mundo em guerra, então os dadaístas, eles são extremamente críticos e colocam essa questão da guerra como uma insanidade e ao mesmo tempo eles propõem ali toda uma ordenação a partir de... Eles são contra a todas as teorias e ordem lógica. Então, os dadaístas, eles vão subvertir toda essa ordem lógica. E a gente tem o expressionismo, que vai, enquanto movimento, trazer uma proposta de interiorização. É a libertação do inconsciente, a valorização da experiência do artista enquanto imagens geradas a partir desse interior de tristeza, de sofrimento. Muitas vezes, uma angústia é muito presente, a angústia é muito presente aí nas obras expressionistas. A gente tem ali nomes como Edvard Muck, com O Grito, que é talvez uma das obras mais célebres do movimento expressionista. Mas a gente também vai ter ali as obras do Vicente Van Gogh. Embora o Van Gogh, ele não tenha sido reconhecido em vida, mas as obras, o trabalho do Van Gogh, pelas suas pinceladas rápidas, suas pinceladas carregadas de sentimento, vão trazer muito de uma influência para os futuros expressionistas. A gente tem o surrealismo, o movimento surrealista, assim como o expressionismo, ele vai se preocupar com uma sondagem do mundo interior. Então, ele vai também libertar esse inconsciente, trazendo a valorização do sonho. Esse fascínio pelo transcendente, aquilo que transcende a realidade. O surrealismo, ele mistura a realidade com a fantasia. A gente vai ter a base dos estudos e dos experimentos surrealistas estarão ligadas às teorias da psicanálise de Sigmund Freud, ali entre 1856 até 1939. Então, a gente tem, dentre as figuras, a figura mais célebre do surrealismo, a gente vai encontrar o Salvador Dali com as suas experiências e a sua expressão muito ligada a essa questão da fusão entre a realidade e a fantasia. E aí a gente tem, no surrealismo, essa principal característica enquanto movimento de vanguarda. Então, a gente precisa entender que os movimentos de vanguarda, eles são rupturas. Eles propõem rupturas a tudo aquilo que havia sido feito até então no campo das artes visuais, no meio da intelectualidade. A gente tem uma questão muito importante que a gente deve ficar atento, é que a palavra vanguarda, ela vem do francês. A vanguarda quer dizer, é um termo militar que designa pelotão de frente. Então, é exatamente por conta desse processo da Primeira Guerra Mundial ali no início do século XX. Então, desde o início do século XX, essa palavra vem sendo utilizada para designar o título, o significado de vanguarda. Então, esses movimentos que saíram na frente, que depois influenciaram bastante toda a arte moderna e ainda influencia a arte contemporânea. Aqui no Brasil, a gente tem, na semana de 22, Semana de Arte Moderna de São Paulo, o marco principal da inserção dessas ideias de uma maneira um tanto quanto mais organizada dentro da intelectualidade brasileira. A partir da década, da semana de 22, a gente tem ali o marco principal da arte moderna brasileira, que é influenciado ali por esses movimentos de vanguarda. A figura principal do nosso modernismo, da nossa arte moderna, a gente tem, enquanto figura principal, a Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade. Então, a gente tem toda essa elite intelectual e artística que vai fomentar toda uma desconstrução daquilo que era a arte moderna, daquilo que é a arte, a concepção de arte acadêmica, tradicional e divulgada ali nas academias. Então, a gente tem toda uma maneira de fazer diferente, uma desconstrução dos padrões tradicionais de produzir arte. A gente tem esse argumento para discutir aí a arte moderna a partir da influência das vanguardas europeias, que foram decisivas para tudo que se desenrolou depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.